Bom, eu estive lendo sobre a Austrália e é muito comum nessa região daí, terem casas subterrâneas, por conta da temperatura. Interessante. Eles têm até, acabei de lembrar de uma curiosidade, mas eles têm esse conceito de costa e interior e o interior é o outback, é o churrascaria, que é nesse modelo, nessa linha pegada australiana e o outback é tipo a parte dos fundos. E ali que tem mais, eu não conheço muito, mas eu acho que é ali que tem mais esse clima um pouco mais árduo, talvez mais para cima, mais para o oeste. Na verdade, só uma questão de curiosidade, a maior parte da Austrália é deserto, território desse jeito, bem hostil. A maior parte da Austrália são poucas regiões que tem aquele negócio bonito que a gente está acostumado a ver na televisão, entendeu? Sim, isso é mais a costa, eu imagino. Exatamente, mais a costa. É, até tem alguns elementos que se incorporaram, de certa forma, vamos chamar assim, de uma cultura universal, de uma cultura Hollywood, talvez melhor dizendo. Alguns elementos australianos, você conhece algum? Não. Tipo, alguma coisa que seja mais uma escultura popular, assim. Não, se eu sei que canguru é como se fosse uma das marcas da Austrália. É, com certeza. Cangulou. Aranhas gigantes. Aranhas gigantes. Amiga. Eu tenho uma amiga que ela fez o intercâmbio lá, ela disse que não vai dar nada mais. Diz que os bichos, as pessoas em edição, são bem grandes. São todos bichos de Hollywood, pô. É aranha, barata, tudo gigante. É, isso é coisa muito, é meio a cultura hollywoodiana, eu acho, porque meio que a gente pega os estereótipos, assim, um pouco, né? Mas, claro, muita coisa de estereótipo também é real, né? É, mas, cara, uma única coisa que me veio à cabeça é o, é, é o Crocodile Dundee. De Água Salgada. O Crocodile Dundee. Fez filme, essa série, que eu nunca vi, na verdade, ó, se passa no Outback australiano e em Nova Iorque. Da minha época, eu. Enfim, isso aí, de certa forma, é uma cultura mais americana, vamos chamar assim, mais hollywoodiana mesmo, mas é um dos elementos da Austrália, assim, que se incorporaram, né? Essa ideia do crocodilo, né? É do... Os alligators, né? Enfim, um pouco disso, assim, que é a minha mentalidade, assim, em relação à Austrália. Mas tem mais algumas coisas, que é o próprio Outback agora, mas tem alguns atores famosos, né? Mas, enfim. Aquele cara do Spartacus, ele era australiano. Opa. As she was Spartacus? O principal, o principal, na primeira temporada, era ele, na segunda temporada, ele teve câncer. Não, é Andy. Andy Whitefly. Whitefield. 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 Não, mas esse aqui é o Welsh. Ah, mas ele morreu na Austrália, morava lá, talvez, mas ele é do Reino Unido. Mas vai saber, né? O cara nasceu e com certos dias foi para a Austrália, vai saber. Pois é, ele gravou a primeira temporada, na segunda temporada teve câncer, aí depois teve que mudar o ator, porque ele chegou a falecer durante as gravações. Quarenta anos. Vai fazer dez anos. Sábado. Aliás, antes que eu esqueça, bom, Silvio, eu acho que eu ia estar trabalhando, né? Bom, aí vocês dois também não são daqui, então tá tudo certo. Mas eu convidei o Argus para participar no sábado ali à tarde, um encontro que a gente vai fazer presencial aqui no centro, e só para convidar vocês. Qual que é o horário? Primeiro, vai ser uma e meia da tarde, até umas três. É, eu vou estar no trabalho. É, eu só saio do trabalho daí às duas. É, não, se quiser vir para cá também, fica à vontade. Enfim, só para compartilhar com vocês. Mas, bom, já sacamos um pouquinho aí do tema da música, do contexto, já deu para situar um pouquinho, né? A gente não precisa entrar nos detalhes ali, mas normalmente música é verso um, refrão, verso dois, refrão, aí refrão de novo, aí o verso um de novo e refrão de novo e acaba. E aí, então, a gente tem poucas partes da música, né? É só um verso ali que a gente não viu. A gente viu o verso um, refrão ali e o pré-refrão, né? A ponte ali. Então, a gente viu umas duas, três partes. O resto tem lá no Quizlet, vocês dêem uma olhada lá. E uma coisa que eu queria fazer, que a gente ainda não fez nessas aulas, é a gente pegar algum elemento agora, não tanto só vocabulário, mas algum elemento gramatical ou até de pronúncia, enfim, fica a critério um pouco de vocês também, mas eu vou sugerir uma coisinha. Mas para que a gente pegasse e tentasse entender um pouquinho melhor e tal, para não focar só em vocabulário, puramente como a gente fez nas outras aulas, né? Então, uma coisa que seria um bom início, seria esse Present Continuous aqui, que seria muito simples. Então, o que que é isso, né? Isso aqui está acontecendo agora, né? A nossa terra está virando, vamos dizer assim, né? As nossas camas, leitos, estão queimando. Então, essa estrutura é simples. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se dá para entender. Estão queimando esse NDO, né? VNG que eu comentei. Isso aí tudo certo. O que eu queria fazer daí é talvez uma... Como a gente veio fazendo algumas atividades, né? Eu queria tentar fazer uma um pouquinho diferente, talvez até uma um pouquinho mais puxando para a conversação, para que a gente possa usar essa estrutura. Porque, claro, o vocabulário é muito importante, a gente vai focar muito mais nisso. Mas, só aproveitar o embalo para falar um pouquinho com essa estrutura do presente contínuo, para que a gente se acostume, né? Então, eu aproveitei esse ensejo. Eu gostaria que eu usasse o presente contínuo, porque eu já estudei, só que quando a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Usar o presente contínuo como sentido de futuro. Porque, assim como presente simples, é como se fosse timetable. Ah, eu vou para o trabalho sete da manhã. Amanhã eu vou para o trabalho sete da manhã. É futuro, mas eu estou falando como se fosse presente. Então, eu sei que o presente contínuo também, a gente utiliza ele, assim como nós utilizamos no português, para dar ideia de futuro, e não de uma ação que está acontecendo. Então, aproveitando esse ensejo aí... No fundo, o conteúdo é o mesmo, né? São só dois usos da mesma estrutura. Então, a ideia é bem fixar a estrutura, para quem não conhece, talvez a Maêra, para quem não domina muito, só a função de presente, presente mesmo, presente contínuo, está acontecendo agora, já está bom. E aí, a gente já puxa o gancho, já pratica esse livro, talvez o Eduardo, esse uso mais avançado do presente. Aproveitando, Fábio, ele falou para o futuro, mas também se pode usar para o passado, né? Ah, é como no português. Ah, eu estava fazendo alguma coisa. Interessante. Boa, boa. No fundo, no fundo, podemos falar um pouquinho da estrutura em si, né? No fundo, no fundo, o presente contínuo é o verbo to be, mais um verbo principal na forma ing, com a terminação ing. O tempo que o verbo to be estiver, aí vai dar um nome para ele, passado, presente ou futuro contínuo. Então, tem o passado contínuo também, como o Silvio acabou de comentar. E aí, só para fixar bem a forma, que isso é o mais importante, o verbo to be, ele varia de acordo com o sujeito. Isso não é a regra em inglês, mas o verbo to be é uma exceção e ele varia de acordo com o sujeito, significando que No presente, então, I am, you, we, you, they, are, he, she, it, is, working. Working não acabou. Não está aparecendo no chat, peraí. Não está aparecendo no chat? Eita, nós. Então, cancela. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos fazer melhor aqui. Vamos fazer melhor. Estão vendo minha tela? Então, a gente tem os sujeitos aqui. Aí, a gente vai ter o verbo to be no passado, no presente e no futuro. Como é que seria no futuro? O verbo to be. No futuro, a gente vai falar will be para todo mundo. Aí não muda. Aqui, eu acho que está ficando claro. o passado, o presente e o futuro. I was, I am, I will be. Passado, o presente e o futuro. Estão vendo a tela? Só para garantir. Sim. E aí, o outro verbo é NG. Vamos supor. Tem várias outras possibilidades, na verdade. Eu só estou falando isso porque o Silvio levantou. Ah, tem o passado também, né? Tem várias outras, mas a gente pode simplificar da seguinte forma. Vou compartilhar a tela aqui de novo. A gente tem mais algumas variações do verbo to be, porque a gente tem também o passado, o presente, o futuro. perfeito e contínuo, que seria, então, vou escrever aqui embaixo. Seria o had been, aí o verbo to be ali, vai ser bom, né? Have been, ou ainda, ou no futuro, will have been. O que que está acontecendo aqui? O perfeito, que eu não vou entrar no detalhe agora, mas o perfeito sempre tem o have, no passado, no presente, ou no futuro, e mais o verbo to be, na terceira forma. Então, o que eu estou tentando explicar aqui, de certa forma, é o como é lógico isso, né? Tipo, aqui são as formas simples, aqui são as formas perfeitas. tem poucas variações, na verdade, o verbo to be, né? E aqui o verbo have, tem menos ainda. Então, aqui o que conta é o verbo have, que ele é o primeiro, ele que está conjugado aqui, então. Quando a gente vai falar, I, ou you, ou todo mundo had been. Todo mundo have been, todo mundo will have been. A inglês é muito mais lógico nesse sentido, exceto he should. Had been, has been, e will have been também. Então, ele tem poucas variações, né? O que está variando aqui é o have, ele que está sendo conjugado aqui, na forma perfeita. Então, had been, been, por isso been, não na forma simples. Was, were. E todos eles são passado simples, vamos dizer, contínuo, ou passado perfeito, contínuo. Tá? Será um print. A última coisa, é tranquilo, depois eu posso salvar, não tem problema, posso mandar para vocês. E a última coisa, é que o verbo modal, will, ele também permite algumas, os verbos modais, ele também permite algumas variações, não só o will. O will não é a única forma de falar do futuro, tipo assim, melhor dizendo, ele não é a única forma verbal, porque o futuro sendo uma forma verbal, ele não é a única forma, ele é o futuro também. O will, ele dá essa ideia do futuro, perfeito. O would dá a ideia do futuro hipotético, tipo, seria, ao invés de será, concreto, será, possibilidade, né? Exato, conjetura, possibilidade. Então, seria assim. E quais são as opções que a gente tem? Os outros verbos modais, a grosso modo. Então, só para simplificar, né? Então, a gente poderia também falar para todos os tempos ali, perdão, para todos os sujeitos, o I, o he, o she, o it, enfim, a gente vai poder falar tanto o will, como may, como might, como could, como would, como should. should eu vejo agora, lendo alguns livros, né? Que, mais uma vez, a gente simplificaria e falaria, pô, should eu deveria, I should go, eu deveria ir, you should go, você deveria ir. Mas tem vários outros, outros modos, perdão, vários não, né? Mas tem o modo subjuntivo, então, muitas vezes ele vai, em português, ser traduzido de uma outra forma. Ele vai ser traduzido como would, como tipo, you should do it, é tipo, você faria isso. E aí tem vários significados, que esse faria pode ter. Would do it, é tipo assim, ah, você hipoteticamente poderia fazer isso. Should you do it, já seria um tipo, se você fizesse isso, já dando a condicional, ó, se você fizer, em caso você faça isso, entende? Caso você fizesse isso, should you do it, né? Ou até o head dá essa intenção também, quando a gente tem essa ideia do ser, ou caso. Enfim, então, a grosso modo, essas são todas as variações possíveis, é só isso que eu queria dizer, né? Então, should be, maybe, could be. Tem mais uma, Fábio, queria comentar que eu estava estudando na semana passada, e para mim foi a primeira vez que eu vi na minha vida, eu nunca tinha visto antes. Foi allowed to. Allowed to. Out. Be allowed to. Ah, ok, ser permitido fazer alguma coisa, né? É, isso aí também foi diferente, eu nunca tinha visto na minha vida. Ah, nessa palavra, ot, que o Eduardo botou aqui, ot, tá vendo? Conheci esse também, ot, no lugar de, no lugar de should. Aham. Ah, esse aí também nunca vi. Eu entendi isso aqui. Mas esse aqui, esse aqui é relacionado, mas é outra coisa. Não é a mesma coisa, mas é relacionado. Mas, ó, depois mais você vai confusando a pronúncia mesmo, né? Ótio é outro verbo modal. Tecnicamente, ele é um verbo, ele é um semi-modal, assim, né? Porque o modal não vai esse to. Mas é isso. Mas é um semi-modal. É, que é a mesma coisa. Você deveria fazer tal coisa, você tinha que fazer isso aí, né? É melhor que se você fizesse isso, né? É recomendável que você faça isso, que você fizesse isso, né? Essa é a ideia do should ali, do ought, do have, é que também é um semi-modal, né? Você tem que fazer isso. Mas, a estrutura ali, então, aí a gente vai agora fazer o exercício que eu queria, na verdade. Só se eu queria pintar essa imagem total, e agora a gente vai focalizar em um deles. Só, não vai fazer tudo uma vez só, que você não confunde, né? Ele vai simplificar, não. Vamos pegar nenhum desses aqui pra baixo. vai pegar dali pra cima, tá? Vou simplificar. E aí vamos sim fazer o que o Eduardo pediu também, pra focar um pouquinho ali no uso do futuro dele, né? Só lembrando que dá pra variar o verbo modal. Então, o will, pra falar do futuro, pode ser também maybe, se for uma possibilidade, talvez eu esteja trabalhando amanhã. Não é eu estarei trabalhando certamente, entendeu? Mas aí, claro, o que o Eduardo falou, na verdade, é o uso do presente contínuo, pra se referir ao futuro, né? Tipo, amanhã, eu, eu tô trabalhando das sete às onze, sei lá, né? Como a gente fala em português, inclusive, né? Eduardo se referiu dessa forma, né? Amanhã eu tô trabalhando das onze, não vai dar, cara, amanhã eu tô trabalhando, né? O dia inteiro. I am working. É igualzinho como a gente faz em português, no final das contas, né? Não é muito diferente, mas é uma questão de prática, se acostumar a falar assim, né? É, eu não, eu não tenho costume, até porque a questão de não ter me colocado nessa situação, eu, quando eu tô dirigindo, pra, pra ir pro trabalho, geralmente saio cinco minutos antes, pra poder dirigir mais devagar, pra poder ir conversando sozinho, o máximo que eu puder, eu vou tá garelando comigo mesmo, pergunto, respondo, e quando vejo que eu travo, eu volto na pergunta e respondo novamente, até, até, manter, falar o que eu queria dizer, de forma automática. Legal, legal, é, é isso que um pouquinho que eu queria, é isso que eu queria fazer um pouquinho hoje, tá? Então vamos começar, como eu disse, vai fazer um pouquinho dos dois, do presente simples, principalmente no sentido de presente, pra Maíra, e pra Silvio, Eduardo, talvez já seja um pouquinho mais intermediário, já mais avançado, um pouquinho com os dois, do presente, no sentido do presente, e no sentido de futuro. Tá? Então vamos primeiro de tudo só, tentar fixar a estrutura mesmo, o som dessa estrutura, tá? É, vamos montar, é, vamos fazer uma vez cada um, vamos fazer assim, e aí quem ficar em silêncio por cinco segundos perde, tá? Aí sai fora. É, é, vamos, vamos na ordem aqui, ó, vamos na ordem, é, ordem alfabética. é, então, é, o Eduardo, depois eu, depois a Maíra, depois o Silvio. Ok. I'm starting English. Ok, ok, I'm working right now, obviously. Maíra. Vamos lá? Pode ser, pode ser a frase mais simples, e mais curta possível, o foco é só que você acostume a falar, I am, verbo ing, então pode ser, oh, I am working, ou I'm not working, é negativo, é só botar o not ali, I'm not working. Ah, então sempre, pode falar. É no presente, tá? Você quer, né? Com esse sentido, o que que eu tô fazendo agora, essa semana, ou hoje, né? Ah, ou agora, nesse momento, literalmente. Então, ah, eu tô bebendo água, né? I'm drinking water. I am working now. I'm working now, okay. Silvio. I am listening. Okay, good, good. Eduardo? I mean, take a class. Okay, I'm thinking about what to say. Tô pensando no que falar. I'm thinking, I'm thinking. Tô pensando. I am learning. I am learning. I'm learning, very good, I'm learning now, no problem. Very simple, very direct, too. I'm looking to myself. All right. Eduardo? Come on. I'm reading the effects. All right. I am reading Frankenstein these days. Wow. Yeah. Maíra? I am writing book. I am, I'm sorry, I am what? Writing, writing, writing escrita, não? Oh, writing. Writing. Book. Writing a book. Okay. You're writing a book? My daughter. All right. You're writing a book? Very good. Silvio. I'm picking up my pencil. I'm picking up my pencil. Good enough. I'm talking to you. Okay. Now, let's talk about the future. Okay. So, what are you guys doing tomorrow? Pay attention to the question. What are you doing? Present Continuous. What are you doing tomorrow? Right? Tomorrow, I'm not working in the morning. Okay. Maíra? Go ahead. I don't know. I don't know. The future. Tomorrow. Okay. Silvio, go ahead. Christ. What are you doing tomorrow? I don't know the filter of the phrase. Oh, I am I-N-G. I am working. I'm going. I'm traveling. I'm having dinner. I'm eating. I'm studying. I am studying tomorrow. I really study tomorrow. Will pode ser uma outra opção. Uma outra forma de falar no futuro. Okay. Mas a ideia é exatamente se acostumar do mesmo jeito que a gente estava falando é a mesma estrutura ainda que a gente estava falando até agora. Entendi. Só que com esse sentido de futuro. É a mesma coisa. É a mesma estrutura. Entendi. And you, Eduardo? I'm 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 recording a program. When? Tomorrow? Yeah. All right. Every day. You're programming? Okay. Okay. Maeda? Anything? Oh, wait. I don't remember. No problem. Yeah, me. Okay. So tomorrow, let me check my schedule. Let me check. Um So So Tomorrow Oh Oh, tomorrow's a holiday. So tomorrow I'm not working in the afternoon either. But I'm definitely working at night. The conversation call. All right. Maeda, maybe? Suga? I'm I'm not I am not working tomorrow in the middle day. Okay. Or at midday. At At midday. Okay. Midday. Midday. Yeah, this is Midday. Midday. Okay. You're not working tomorrow midday. Very good. Eduardo? I'm in I'm not working at school but I'm I'm learning English. Tomorrow? All right. Are you joining the conversation club tomorrow? Of course. I will. All right. Or I am. I am. Essa é a parte mais difícil. Fazer essa resposta com essa tagzinha com o verbo auxiliar ali, né? Por exemplo, se alguém perguntar do you vai responder yes I do. É o mais chatinho, o mais difícil porque é muito estranho, né? Falar isso, né? Principalmente agora, né? So are you joining us tomorrow? Yes I am. Of course. Yes I am. Tipo, sim. Eu vou. É isso que eu estou falando, né? Vou sim, né? E essa é a minha. Porque a estrutura é essa. Então, a estrutura da pergunta permite, de certa forma, né? Essa estrutura na resposta. Sempre que fizeram essa pergunta, eu tenho que responder com yes I am. O que eu quis dizer é nunca tem que ser dessa forma, né? Tipo, tu pode responder de qualquer forma. Na verdade, essa é uma resposta curta pra só confirmar. Tipo, claro, sim, sim, isso sim. Claro, eu vou, vou. Como a gente fala, tá sabendo? Sim, tô sabendo, né? Yes I am. Só responder com o verbo auxiliar. Aí depende do verbo auxiliar ou, no caso, do tempo, então, né? Da pergunta. A pergunta que eu fiz é are you joining? O presente contínuo, né? I am joining. You are joining. Are you? A pergunta. Are you joining us tomorrow? Você vai participar amanhã? É isso que eu tô falando. Você vai, né? E a resposta yes I am é tipo assim, eu vou, né? Mas ele tem que falar às vezes yes I am, às vezes yes I do, às vezes yes I did, às vezes yes I will, às vezes yes I might. Depende do verbo auxiliar da pergunta, num certo sentido, ou do que você quer dizer, né? Mas da pergunta, normalmente. Então, os próprios exemplos todos que eu dei, né? O you would, could. Tipo, você poderia fazer isso pra mim? Yes I could? Claro, poderia. Poderia sim. Yes I could. Você vai estar lá? Você vai estar trabalhando? Yes I will. Will you be working? Você vai estar trabalhando? Yes I will. como é que é o... Peraí. Essa aqui é aquela... Ah, legal. Agora vocês vão gostar. Não sei se vocês já viram essa porra, essa merda no Instagram, mas eu perco tempo com essa porra. Mas é o seguinte, é tipo um memezinho que eles fazem naqueles reels agora, é tipo de TikTok da vida, assim, que é assim, a musiquinha vai Two best friends in a room, they might kiss. Ah, eu já ouvi. Aí ele fala, they might kiss, talvez eles se beijem. Aí a outra responde, yes we will. Tipo, sim, nós vamos. Tipo, ele já muda, ele não usa o might, ele usa o will. Porque o might é só possível, e o yes we will é certamente. Então, um amigo fala, pô, Two best friends in a room, dois melhores amigos numa sala. They might kiss, talvez eles se beijem. Aí o outro responde, yes we will. Tipo, ah, não, a gente vai sim, né? Aí é, só com o verbo auxiliar, né? Yes we will. Não precisa repetir. Yes we will kiss. Yes we will. A gente vai sim. Então é isso, eu queria, mas essa é a musiquinha. promiscuída, muito bom. Ô, Fábio, eu agora eu queria aproveitar e ver se cabe aí. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que o enjoy, quando você usa outro verbo depois do enjoy, você coloca ele no ing, você não usa, não é o verbo que pede o to, no infinitivo. Então eu quero responder, eu quero responder como se fosse num presente contínio. Por exemplo, I'm enjoying watching the next series, the next season of the La Casa de Papel. I'm enjoying watching. Tá correto, né? Tá correto. Isso é uma coisa que vou te falar que surgiu várias vezes pra mim recentemente e eu me peguei falando essas duas palavras no ing e fiquei, cara, várias vezes, vários dias, assim, que aparecia uma... Eu queria falar algo assim e eu pensava duas vezes antes de falar, assim, né? Mas sim, nada gramaticalmente impede isso, vamos dizer, na verdade, em muitos casos é a única forma, né? Mas... Que nem no exemplo que tu deu. Mas sou estranho, ao princípio, né? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que se acostumar realmente, até, como eu disse, aconteceu comigo recentemente, assim, de ainda meio que, pô, isso aí soa um pouco off, assim, né? Mas é normal. Aí eu reparei que eu já ouvi isso várias vezes, de novo, de novo, né? Essa é a sacada, cara. Essa questão de gramática, só para reiterar o que eu sempre falo, assim, Cara, é uma dose homeopática de gramática. Pegamos presente contínuo, a Maíra pegou agora, né? O ING ali, né? I am working. Are you working? Yes, I am. I am working. Né? He is working. Yes, he is. He is not working. Essa negativa, a pergunta, né? Is he? Tem que inverter. Pegou a estrutura? Agora é isso. Agora leva. Faz exatamente o que eu acabei de sugerir, né? De aludir. Vai procurar isso daí agora, né? Percebe quando tu for falar que às vezes tu vai precisar falar assim e aí se corrija, se tu for naturalmente falar errado, né? Mas naturalmente a gente deixa falar, a gente deixa fluir. A gente só usa o radar, só liga o radar para uma ou outra coisinha de gramática para não ficar também se policiando e falando, repensando tudo, né? Esse é o problema que a gente não quer cair, né? Não quer ter, né? Então, ó, pegamos um presente simples, até poderia falar de outras coisas da música ali, mas acho que podemos fazer mais uma ou duas brincadeiras aí para fixar o prende contínuo que já vai ser legal. Pode ser? Vamos reconectar então? Mais uma vez? Mesmo link. Ok. Vamos lá.